Falem meus amigos do Carro do Careca, tudo bem com vocês? Careca novamente aqui, trazendo mais um carrinho lindo à venda para vocês nesse canal sem cabelo Fiesta Rocam SE 2014 com 131 mil quilômetros, completo na verdade, completaço carro muito novo, com 4 pneus novo, zerado de manutenção, de suspensão feito uma revisão geral nesse carro recentemente aqui, disponível no Carro do Careca bom, carrinho muito íntegro, o Careca vai mostrar um pouco para vocês completaço, tem TV digital, Bluetooth, multimídia instalado faróis de milha, está vendo? Ele tem faróis de milha aqui faróis de milha originais, com botão original carro com 4 pneus novo, carro limpo, zerado, higienizado, polido para clientes exigentes e com baixa quilometragem 10 anos de uso, 131 mil quilômetros, a gente está falando de 13 mil por ano muito baixa quilometragem para o tempo que a gente vive hoje disponível nos meus canais de venda vou deixar meu contato aqui, se você quiser me ligar para saber um pouco mais e Fiesta SE 2014 aqui no Carros do Careca Então, um pouquinho mais feche a pé Tchau, tchau. 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 mostrei anteriormente para vocês, mas o que eu quero dizer é sobre a dirigibilidade desse carro, o Fiesta Rocam 1.0 SE, ele não é um carro muito forte de andar, é um carro gostoso, prazeroso, tem uma alavanca de câmbio bem alta, que dá para a gente, sabe, está com tudo a mão aqui, tem uma dirigibilidade muito boa, característica desses forks, mas o carrinho, assim, ele não é um canhão de andar, é um carro honesto, vai bem, é econômico, flex, eu estou aqui em um trecho de rodovia, fazendo um teste com ele, é um carrinho que demora um pouquinho para chegar no 100, 80, 100, mas mantém bem, sabe, depois ele mantém com força, eu acho que é aquele carro para quem não tem prece, aquele carro para quem não quer correr, quer economia, um conjunto mecânico muito bom, que não quebra, que não dá defeito, que não dá dor de cabeça, esse é o Fiesta SE, com motor 1.0 Rocam, esse motor pessoal, é um motor que não é de vidro, né, ele não tem aquele problema dos motores atuais serem feitos de vidro, esse carro pessoal, tem um motor com corrente de comando, né, a vantagem de um motor com corrente de comando é que você não tem aquelas surpresas que estão tendo aí hoje nos motores de vidro, até mesmo da Ford, do Ford K novo, o motor ele é uma correia dentro banhada a óleo, né, não é o pior dos motores, mas muitos motores 3 cilindros hoje que usam esse sistema estão dando problema, principalmente o Onix, carro lindo, carro muito bom, mas um erro da Chevrolet, está fazendo esse carro ter dor de cabeça demais, que é o Onix novo, né, é um carro que tem 10 anos de uso, está com 131 mil quilômetros, 13 mil por ano, um carro pouco rodado, nos atuais padrões brasileiros, hoje é um carro pouco rodado, tá, entenda pessoal, nós estamos com o nosso poder aquisitivo baixo, um carro desse aqui tem FIPE de 31 mil, está sendo pedido um pouquinho a coisa acima da FIPE aí, por causa da qualidade do carro, mas com esse valor, você não compra nada completinho com essa qualidade aqui, não compra, você vai comprar carros mais velhos, né, ou alguma coisa problemática, barata aí, que eu acho que não é o que você quer, o cara é que gosta sempre de dar dicas quando eu ando nos carros, quando eu falo dos carros, porque cada carro tem uma característica, cada carro tem um público, aí alguns vão falar, ah, mas a Ford saiu do Brasil, pelo amor de Deus, gente, a Ford não saiu do Brasil, a Ford simplesmente parou de fabricar carro aqui, porque ela declarou que não queria mais o mercado de carro popular, mas carros populares não dão lucro para as montadoras, e todas elas já estão fazendo esse movimento de parar com isso, de parar com as drogas, vamos dizer assim, parar de fazer carrinho popular de baixo custo, porque isso não dá, tem que ter muito volume e por aí vai, pode ver, toda montadora hoje, 2024, gravando esse vídeo aqui em dia 30 de abril, um dia antes aí, da, 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 do 1º de maio, e cara, carro popular, quem que tem hoje? Me conta, o que que tem de carro popular hoje? Renault Kwid, o carrinho, chama ele de Leite Glória, desmancha sem bater, Fiat Mobi, não tem espaço para nada, são os dois, e aí vai ver o preço, R$ 70 mil, R$ 75 mil, depois vem ali Argo, vem Polo, tudo na faixa de R$ 90 mil, caramba, aqui a gente está falando de um carro de R$ 32 mil, R$ 33 mil, que ainda atende um público Uber, uma pessoa que está procurando um carro, é, para, para primeiro carro, para a esposa, para levar as crianças na escola, com economia, seguro barato, manutenção baixa, então assim, é, nos atuais padrões brasileiros, esse carro é um excelente negócio, você está comprando um carro 2014 com a quilometragem honesta, mil quilômetros por mês, é honestíssimo, tá, R$ 130 mil, não é rodado para um carro 2014, se você achar um carro 2014 com R$ 50 mil, R$ 60 mil, você não vai pagar preço de mercado, vai custar muito mais caro, porque é muito raro e pode ter sido mexido a quilometragem, então, o brasileiro, ele gosta de ser enganado, o brasileiro, ele é que nem aquele marido traído, sabe, o corno elétrico, ele sabe que está sendo traído, aí a pessoa fala, cara, sua mulher está te traindo, e ele fala assim, tô ligado, tô ligado, o brasileiro é assim, ele gosta de ser enganado, aí, alguns lojistas inescrupulosos, eu acho que é essa palavra, inescrupulosos, é isso aí, vão lá, fazem um laudinho fake, baixam a quilometragem e você compra, esse carrinho aqui, se o careca fosse desse nível de logista aí, que eu conheço bem, e existe aos montes, eu falo para você, esse carro teria 70 mil quilômetros e você ia pagar caro, ia pagar bem mais caro, porque na sua cabeça ele tem 70 mil quilômetros, o carro está novinho, o volante novinho, o painel tudo novinho, mas não, a vida como ela é, está marcando aqui 130 mil quilômetros e está bom demais, tá bom? Bom, o carrinho está novo, estou andando aqui nele, vocês estão vendo, não tem barulho, mas é um carrinho fraco, é um carrinho honesto, claro, é um carrinho fraco, todo mundo chama esse carrinho de manco, eu também, manco para caramba, mas a gente não pode falar, o preço é o que muita gente pode pagar e você vai ser bem atendido, com esse carro aqui eu te garanto, você vai comprar um carrinho que vai te atender muito bem, com baixo custo de manutenção, econômico, bom, espero que tenham gostado desse vídeo e das críticas aí do careca, porque eu ouço muita coisa, ah, mas está muito rodapelo, não amor de Deus, o povo fica querendo baixar preço de anúncio, de coisa boa, sabe? E aqui você está num carrinho filé, excelente, que vai te atender muito bem, você quer ver? Olha lá, 130 mil quilômetros, multimídia com TV digital, tá? Cara, olha o volantinho desse carro, que novinho, olha a manopla, as laterais, olha aí, carrinho honesto, foi higienizado? Foi, foi polido? Foi, mas está aqui, a vida como ela é, painel de LED já, arzinho funcionando, farol de milha, olha que carrinho, cara, ó, se liga, olha isso, ó, completinho, de tudo, em algumas cidades dá para você fazer Uber com esse carro aqui, econômico, manutenção baixa, vem comigo, um beijo do careca e fiquem com Deus, ó, vou deixar o contato aqui, quem quiser, me procure, Fiestinha está à disposição, tá bom?